O que eu procuro não existe A minha intenção não é propriamente... Eu faço narrativas, gosto de contar pequenas histórias, mas como te contei há pouco, eu baseio-as um bocado no princípio da ficção. A única coisa que nós temos a dizer sobre o underground, entre aspas, é que todos os movimentos começam no underground. E nós sabemos isso. E sabemos que daqui a muitos anos, se o hip-hop continuar a ser alimentado, vai ser por pessoas que estão a fabricá-lo a esse nível. Portanto, agora isso do que é comercial ou não comercial, isso que é necessidade ao público. Eu lembro de gravar cacetes para amigos meus. Por exemplo, a cena de gravar é uma cacete. Aquilo demorava, mais de uma hora é gravar. Hoje em dia, tu fazes uma playlist no iTunes e pões-te na pena. Não há nada romântico numa pena. A pena é das coisas mais românticas que existes. Serial! Serial! Like a spy! Cartoon prayer! You get inside, we're not good, right?